Música Olá pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu ensinarei uma mágica sem usar cartas, então o nome Escolha Uma Carta não está fazendo sentido nesse momento. Porque como vocês viram, a mágica de hoje é usando uma latinha, eu achei essa mágica incrível quando eu vi pela primeira vez. É uma latinha aberta, amassada, que você torna ela lacrada novamente, desamassa e ainda tem coisa dentro, eu achei isso simplesmente incrível. Já adianto que essa mágica funciona melhor em vídeo, mas calma que dá pra você fazer pessoalmente também, funciona muito bem na verdade. Eu falo que ela funciona melhor em vídeo porque você antes tem que fazer um preparo na latinha, que seria esvaziar um pouco ela. E se você estiver em um restaurante, você não vai conseguir fazer isso, só se você pegar a latinha e ir pro banheiro preparar e voltar, mas isso vai ser bem esquisito. Então o lugar ideal pra você fazer essa mágica é em um churrasco, que tá todo mundo com bebida, segurando uma latinha, você pega uma latinha, faz o preparo lá na pia da sua casa e vai fazer a mágica. Porque aí ninguém tá prestando atenção no que você tá fazendo. Então é isso aí, antes de irmos pro tutorial, se você quiser comprar um baralho pra realizar seus efeitos de mágica ou seus floreios de cardistry, acessa o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da CogeCards, e utilize o cupom de desconto do canal, que é o EUC10. Certo? Então, bora agora pro tutorial da mágica. Ih, falhou. Agora foi. Então vamos lá, pra executar essa mágica, você vai precisar de uma latinha, lacrada de preferência, que senão você não vai conseguir fazer a mágica, e só tem uma coisa que você vai ter que fazer em casa, antes de ir pra sua festa, pro seu churrasco, fazer essa mágica. Que no caso seria construir isso daqui, um pedaço de papel preto, que é o responsável por simular que a latinha está aberta, ó. Quando você coloca ele aqui, parece perfeitamente que ela já foi aberta, principalmente quando ela está amassada, que no caso ainda não está. Pra construir isso daqui, é bem simples. Você vai pegar uma latinha, vai abrir ela, e aqui na parte de dentro da latinha, ó, eu vou tirar o lado. Aqui, na parte de dentro da latinha, tem isso daqui, ó. Eu não vou conseguir mostrar, mas seria isso daqui, ó. Certo? A latinha estaria lacrada, quando você abre essa parte aqui, ela vai pra dentro. Então é só você arrancar esse pedaço aqui da latinha, pegar um papel, eu uso papel couché, que é como se fosse um papel de foto, só que um pouco mais fino, mais maleável, mas pode ser qualquer papel. Você vai contornar esse negócio aqui, eu vou usar uma lapiseira mesmo, assim, só contornar, pra pegar o molde, o formato disso aqui. E depois, com uma caneta permanente preta, você vai pintar. E essa é a única coisa que você vai ter que fazer antes de sair de casa. Você vai simplesmente preparar isso daqui na sua casa, deixa na sua carteira, no seu bolso, no celofane do seu baralho, sei lá, deixa em qualquer outro lugar, e quando você quiser fazer essa mágica, é só você pegar e colocar assim na latinha. Aqui, ó, parece perfeitamente que a latinha já foi aberta. Eu recomendo que vocês também utilizem o papel couché. Por quê? Porque ele não se desfaz. Se você usar um papel sulfite, pelo fato da latinha ser molhada, por conta do suor dela, ela vai se desfazer. O papel vai começar a se desmanchar. O papel couché não se desmancha, ó, ele permanece intacto. É como se fosse um plástico. E aí você pode colocar aqui tranquilamente, sem medo dele rasgar, ou algo do tipo. Então, essa daqui é a primeira parte. Agora vamos pra parte onde você vai preparar a latinha pra fazer a mágica. O preparo é bem simples. Como eu disse, você vai simplesmente esvaziar um pouco ela. Aí você fala, tá, mas por que que eu vou esvaziar ela? Porque se você não esvaziar, você não vai conseguir amassar ela, ó. Não tem como amassar, porque ela tá lacrada. Então, como que você vai esvaziar sem abrir a latinha? Você vai simplesmente pegar uma agulha e fazer um furo na parte de trás da latinha. Eu recomendo que você faça o furo na parte de trás de onde está o lacre, ó. A latinha vai ser aberta aqui, então você faz o furo aqui. Aí você fala, tá, mas como que eu vou fazer esse furo com uma agulha? A latinha é dura. Bem simples, você vai pegar a agulha, vai colocar aqui assim na latinha e você com um martelinho ou alguma coisa dura, bate na latinha. Se você for menor de 18 anos, toma muito cuidado, pede ajuda dos seus pais. Não faça isso daqui sozinho, tá? Agora se você for maior de 18, toma cuidado. Boa, então você vai vir aqui com a agulha e vai fazer o furo. Já furou. Aqui ó, eu tô sentindo o gás saindo. O que você vai fazer agora é ir em uma pia ou pegar um copo e despejar o líquido dentro. Então eu vou pegar esse copo aqui, já tinha separado, e eu vou despejar ali dentro. Olha o tanto que sai. Olha a pressão, isso daqui é o gás. Ah, uma coisa, quando você for furar, toma cuidado, porque às vezes, pelo fato da latinha ter sido chacoalhada muitas vezes, ela pode acabar estourando. Não estourando da latinha explodir, mas esse líquido aqui vai sair com muita pressão quando você colocar a agulha. Você vai esvaziar, eu não digo até a metade, um pouco antes da metade da latinha. Só o suficiente pra você conseguir amassar ela, ó. E essa mágica aqui é mais uma das mágicas pra você colocar na sua lista de mágicas que funciona por conta da física. Porque essa mágica aqui só é possível por conta do gás que tem aqui dentro. Por isso que você não pode esvaziar a latinha por inteiro, você não pode deixar ela toda vazia, porque você precisa do gás aqui dentro ainda pra fazer com que a latinha volte ao normal. É por conta dele que a latinha desamassa na hora da performance. Pronto. Já esvaziei um pouco, o líquido tá mais ou menos aqui, ó. É, eu cheguei até a metade. Ele chegou mais ou menos ali. E eu vou amassar só isso daqui, ó. Eu não vou amassar muito, não. E esse daqui é o motivo de você não poder amassar muito a latinha, porque olha como que fica. Aqui começa a criar umas pontas, ele começa a ficar marcado. Na hora da performance, por conta do gás, isso daqui acaba abrindo. Então, além de você ter o furo que você fez aqui, você vai ter outro furo aqui. E aí a mágica vai dar completamente errado, porque a latinha vai simplesmente abrir. Então você não pode amassar muito. Eu vou deixar só isso daqui, ó. Pra mim isso daqui tá bom. E pronto. Esse daqui é o preparo que você precisa fazer pra executar a mágica. Você vai pegar o papelzinho, vai colocar aqui. E pronto. Chegando aqui, você já está pronto pra executar a mágica. Bem simples. Pra fazer a mágica é bem simples. Você já vai estar com a latinha toda preparada. E a primeira coisa que você vai fazer é a transformação de uma latinha aberta pra uma latinha lacrada. Pra fazer isso, é só você tirar o papel daqui. O que eu faria se eu estivesse fazendo isso pros meus amigos? Se eu estivesse numa rodinha e estivesse fazendo isso pra eles? Eu ia simplesmente vir aqui, passar o dedo, tirar. Esse papel aqui, pelo fato de ser semelhante ao papel de foto, ele gruda. Ó. Ele fica grudado no seu dedo. Acho que não dá nem pra ver aqui, ó. Ele fica grudado no seu dedo. Ele não cai. Então fica bem fácil de tirar mesmo. Você não precisa de fita, não precisa de nada. Então é só você vir aqui, colocar o dedo, fazer uma pressão, né? Você pressiona ele aqui assim pra grudar no seu dedo. E aí você simplesmente tira. Você pode permanecer com ele na sua mão e você continua. Ou então você mostra a latinha lacrada pros seus espectadores. Enquanto eles estão distraídos vendo a latinha, você vem com isso daqui e guarda no bolso. O fato da minha camiseta ser vindo, vocês não estão vendo, mas ó. Então é bem simples. Vem aqui, pressiona o papel com o seu dedo pra que ele grude. Quando ele grudar, você simplesmente tira e permanece assim, certo? Se você quiser, você mostra a latinha pros seus espectadores pra ele ver que tá realmente lacrado. Você pede pra eles passarem a mão ou algo do tipo. Enquanto eles estão fazendo isso, você vem aqui e guarda no bolso esse papelzinho. Ou então você descarta em algum outro lugar. Pronto. Descartou. Legal. O que você vai fazer agora é bem simples. Você vai procurar o furo que você fez na latinha. Eu já encontrei, ele tá aqui, certo? Você vai tampar esse furo e simplesmente chacoalhar a latinha. Sério, esse é o segredo. Você vai tampar o furo com o seu dedo e vai chacoalhar a latinha. Presta atenção. No momento em que você tampar e começar a chacoalhar, por conta do gás que tem aqui dentro, a latinha vai começar a criar uma pressão muito grande. E se você tirar o dedo daqui, vai acontecer igual aconteceu quando você tava esvaziando. Vai sair num jato de refrigerante dele. Então você não pode, de jeito nenhum, tirar o dedo daqui a partir do momento em que você começar a chacoalhar. Você só vai poder tirar o dedo daqui quando você abrir a latinha. Quando você vier aqui e abrir. Porque aí a pressão toda vai sair de uma vez só no momento em que você abrir. Certo? Então você vai simplesmente vir aqui no furo, tampar ele com o seu dedo e começar a chacoalhar. No momento em que eu começar a chacoalhar, eu não posso mais tirar a mão daqui. E presta atenção. Já tá voltando ao normal. Viu? Voltou. A latinha tá intacta. Escutou o barulho? É o meu dedo saindo do lugar. Eu não posso tirar o dedo daqui. Se eu tirar o dedo daqui, o gás vai sair todo junto com o refrigerante. Ó, tá fazendo uma pressão muito grande aqui no meu dedo. Eu não posso tirar o dedo daqui. O que eu vou fazer agora é simplesmente abrir a latinha. Aqui ó. E pronto. Agora sim eu posso tirar o dedo. Certo? E aí eu simplesmente tiro o refrigerante daqui. Mostrando que o refrigerante voltou a ser como era ainda.